Almas são como velas, ascendem-se uma nas outras. Estamos vivendo um momento desafiador no mundo. A sombra veio à tona, o escondido está sendo revelado. E isso não se refere apenas à situação política e econômica social, mas a cada um de nós. A forma como reagimos a esse momento revela também nossas sombras. Isso não é ruim, só podemos limpar a sujeira que enxergamos. Mas ouça. Enquanto nos ocupamos em apontar a escuridão lá fora, nos outros, na política, naquele que atacamos, por pensarem diferente de nós, deixamos de agir e transformar o que nos cabe. Nós mesmos, pense que cada um de nós tem dons e habilidades que servem ao todo. Uns, tem uma mente clara e ótima de ideias. Outros, são ágeis em encontrar soluções criativas. Outros, sabem usar agulhas para curar. Outros, tem o dom da oratória. Uns, amam estar em grupo e iniciar movimentos que se expandam. Outros, preferem ficar no jardim, cuidando de uma única sementinha. O momento, requer que cada um de nós descubra seus dons e o coloque a serviço do todo. Existe algo que só você tem a dar, entende? Precisamos evitar a armadilha de sermos sugados por essa ilusão coletiva de que diz que o nosso destino está nas mãos de alguém. Que não, nós próprios, enquanto ficamos aguiolhados pela revolta, reclamando, atacando uns aos outros, alimentando essa onda que causa angústia e medo. Deixamos de fazer a única coisa que poderia ser verdadeiramente revolucionária. Existir, ser a luz que somos. Não importa a sombra que nos rodeia, estamos aqui para manifestar nossa luz. Uma única vela acesa rompe a escuridão. Se você for alguém influente na política, seja luz. Se você for dono de um quiosque na praia, coloque amor ao preparar os sanduíches. Onde quer que esteja, faça o seu melhor. Pare de desperdiçar sua energia, julgando, polarizando, atacando. Isso não resolve. Apenas aprofunda esse véu de separatividade e cega a todos nós. Essa é a última tentativa da sombra. De nos afastar de nós mesmos. Temos um poder imenso e tudo pode se transformar se formos sábios e corajosos para fazer a única coisa que nos cabe. Não se deixe iludir pelo que vê à sua volta. Respire, faça o seu melhor. Vibre a luz que você é. Confie. Estamos a caminho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém.